Olha que maravilha esse terreno, 6.200 metros, plano, área para chácara, sítio, área produtiva. Dependendo do interesse do proprietário aqui, essa área aqui está perfeita. Apenas 15 minutos do centro da cidade, bairro com vizinhança tranquila, acesso ao bairro todo monitorado por câmera comunitária. Essa área para chácara, sítio, o que for do interesse do proprietário, uma vista maravilhosa aqui da cidade. Não sei se vocês vão conseguir enxergar lá no fundo, mas essa vista aqui à noite é a coisa mais linda que tem. Fica toda iluminada.